Se você está sendo perseguido Querem matar os teus sonhos Não tenhas medo meu irmão Os profetas também foram perseguidos Mas não vencidos A mão forte do Senhor está estendida Para proteger os seus escolhidos Pode jogar você na cova Numa fornalha Ou em uma cela fria Mas ai daquele que toca no ungido de Deus Ai daquele que toca no ungido do Filho de Deus Ai daquele que toca no ungido do Filho de Deus É como tocar em Deus Ai daquele que toca no ungido do Filho de Deus É como tocar em Deus A mão forte do Senhor está estendida Para proteger os seus escolhidos Pode jogar em Deus Pode jogar você na cova Numa fornalha Ou em uma cela fria Mas ai daquele que toca no ungido do Filho de Deus Ai daquele que toca no ungido do Filho de Deus É como tocar em Deus Ai daquele que toca no ungido do Filho de Deus Ai daquele que toca no ungido do Filho de Deus É como tocar em 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 Deus Ai daquele que tocar no ungido do Filho de Deus Ai daquele que tocar no ungido do Filho de Deus É como tocar em Deus Amém